Pessoal, editando mais um vlog, esse vai ser novamente da pista de Nova Mesto, só que tem uma surpresinha. Imagina com quem eu estou andando, eu tive a oportunidade de treinar com o Jolanda Leff e com a Malha e receber algumas dicas, isso foi no sábado, antes da competição, então é bem legal porque o principal foi, a gente estava se divertindo, elas estavam na pista junto com o seu técnico, o treinador de técnico, o coach com o bairro de Enduro e tudo mais, ensinando as linhas mais velozes. E foi super legal, fui super bem recebida, a Jolanda é sempre muito simpática, compartilhando algumas dicas, então aqui vão estar esse vídeo, confiram e também as dicas da Jolanda Leff no percurso de Nova Mesto e Namorado. É isso pessoal, fiquem aí com o vídeo e preciso do like de vocês, então não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, compartilhar e comentar o que vocês acharam do vídeo, me dar dicas para os próximos vlogs, é isso pessoal, conto com vocês. Oi pessoal, estou tentando seguir, mas eu vou deixar o vídeo, eu acho que vou deixar o vídeo, eu acho que vou deixar o vídeo, então eu estou com a mecanique no meu bici, não é problema, então eu estava com a mecanique no meu bici, não é problema, não é problema, sim, obrigado. Obrigado por ontem, um bom dia. Obrigado, como foi? Não, a carreira definitivamente não foi minha corrida. Na frente é mais fácil. Sim. Na próxima, você só está indo para a frente. No começo eu estava muito bom, eu estava no top 50 nos primeiros dois laps. Ok. Mas depois, boom. Sim. Mas treinando para a próxima round. Sim. Sim. Ok, agora você faz um canal de YouTube. Sim. Talvez uma casa. Sim. 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 Agora você faz um canal de YouTube. Ou talvez a casa. De dúvida No dia, no dia e no dia Não, três vezes por dia Não, duas vezes por semana Não, não Não Duas vezes por dia Aqui você pode ir Ok, obrigado Tchau 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 Você me segue no rato, né? Foi bom antes do floo naron que vocês Porque quando eu te seguo, eu não preciso peda. Só o floo Normalmente eu tenho chance Não é bem, sem peda, não peça o floo Tanto é mesmo, mais rápido Sim, foi muito melhor E a violada? Tchau.